Um cara vindo duro na minha direção Mas eu tinha baixado a última atualização do Code Vanguard Eu fui abrir ele e o bagulho tava simplesmente tudo preto Jogo bom E eu simplesmente já tô cansado, mano De jogo bugado, jogo bugando na hora que eu vou gravar A gravação tá toda torta Então eu resolvi entrar aqui no Roblox Faz bastante tempo que eu não entro aqui no recoil Quem não sabe, isso daqui é basicamente um Code MW, tá ligado? No Roblox Esse daqui é o mais próximo, tá ligado? Tem corrida tática, deslizo, carinha, etc Bem parecido com o MW Principalmente no menu também Esse menu assim é muito parecido, tá ligado? Tipo os perks, o jeito que você cria a classe no meio da partida E no geral esses Code Roblox são os únicos FPS que eu tenho jogado sem tá gravando, sabe? Tipo, jogar só por jogar mesmo Aí eu liberei a M24 e a balista Acho que nesse vídeo eu ainda consigo liberar o 3 Sniper Ou então liberar algumas camuflagens Tá faltando pouca coisa pra me pegar a Gold Tá faltando essa daqui de 25 Double Kill Nossa, destruí Kill Streak com o Sniper Aí sim Mano, o cara tava atirando em mim esse tempo todo Enquanto eu tava falando Um dia tá lindo e o céu é um sorarara Nossa E no geral esse daqui, o Roblox Recoil E aquele outro que eu jogo também, o Bad Business Na minha opinião são os melhores Code Roblox que tem É engraçado que dá pra ver o carinho que é colocado nesses Code Roblox, saca? Nossa, que tiro foi esse? Porque não é um joguinho feito de qualquer... Ah, liberei, liberei... Não, liberei umas 6x Acho que eu nunca precisei usar outras miras na Sniper Aqui eu curto... Beleza? Cracudão? Aqui eu curto mais a mira padrão mesmo Tipo, tem um estilão da hora Nossa, os caras deita e eles somem Cara, que joguinho... Mano, tipo... Eu sempre fico impressionado quando eu entro aqui Porque dá pra ver que não é um joguinho feito de qualquer jeito, sabe? É uma parada que tem muito detalhe Tem Battle Pass? Nossa, nem sabia que tinha isso Tem vários perks, streaks, esses negócios assim Camuflagem pra caraco Eu tinha feito essa classe aqui de balista E ela tá mirando muito rápido Eu acho que eu vou ter que tentar tirar alguma coisa que tá mirando muito rápido Porque, mano, não dá não Olha isso Nossa, matei ainda no susto Chega a ser difícil de dar quickscope com o negócio mirando tão rápido assim Ó Eu sei que geral fala pra eu jogar Phantom Forces Mas ele não é muito bestinho Nossa, é muito rápido Tipo, muito rápido mesmo Pro cara eu devo estar simplesmente andando assim Sem nem parar, sem nem fazer nada Mas eu sei que o Phantom Forces é o COD Roblox mais conhecido Na verdade o Phantom Forces ele não é COD, né? Ele é mais estilo BF Por isso que eu não curto tanto Nossa, velho O jeito que essa sniper é Ela te pede pra pegar várias kills em sequência assim Tipo, é muito agressiva, tá ligado? Nossa, velho Tá, os carinhas tão cracudos aqui também A diferença é que Um sniper consegue matar rápido o suficiente pra mirar Matar eles também E eu não sei nem falar mais Tava tentando dizer que a diferença é que Um sniper consegue competir com os caras Não sei nem o que tá acontecendo aqui É, esse daqui que é High Rise, né? Aqui eu acho que ficou parecido com a do COD Mobile Que engraçado, fez barulho de coláter Ele faz... Que isso, velho Morri... Morri três vezes seguida Eu não morri, não Isso aí Eu só spawnei errado Isso aí vai conhecer Nossa Nossa É simplesmente uma delícia jogar esse daqui Meu Deus do céu Eu já mordi a língua e tá difícil de falar, velho Caraca Como eu tava falando Eu sei que o Phantom Forces é o mais conhecido Desses FPS Roblox FPS Roblox que eu falo, mas... Né A maioria deles é cópia de COD, né? Vamos dizer assim E tá tudo bem com isso, né? Porque se for copiar Copia direito de um jeito divertido E é isso que acontece aqui no Roblox Ué, mano? Tá parecendo bastante aquele Mirror's Edge Tá ligado? Aquele jogo de parkour Ele tem essas cores, assim Eu não sei pronunciar direito Porque eu nunca ouvi ninguém pronunciando o nome daquele jogo Mirror's Edge Acaba saindo muito estranho, sei lá Que isso? Que isso? O cara é uma cobra, velho Toma É uma delícia, velho Eu não sei explicar É muito bom Principalmente depois que eu conseguir instalar o FPS 1 Walker Pra dar uma melhorada no input lag, etc Vocês que jogam FPS no Roblox Eu recomendo vocês dar uma pesquisada aí FPS 1 Walker é o nome Ele basicamente tira teu jogo de 30 FPS O meu aqui eu deixei ele travado no 120 Nossa, isso é muito bom, velho Não, maluco, pegou avião? Eu pego esses streaks e nem solto Nem sei como controla isso Ah, tá Nossa É a minha primeira vez jogando nesse mapa aqui Mas como eu já conheço nele, né Porque pra quem não sabe Isso daqui é um remaster de um mapa do CODMW2, né E tem no CODMobile também Essa versão aqui faz lembrar do CODMobile, no caso Deixa eu testar a balista direito Eu joguei bastante com ela até Eu tenho um leve Pegou a camuflagem rosinha Ah, eu nem lembrava disso Mas o bagulho faz mal barulhão de vento Quando você tá correndo na corrida tática Se liga A primeira vez que eu vi isso Eu fiquei impressionado com a sensação de velocidade que dá Só que aí eu descobri aquele outro Bad Business Que, meu Deus Eu nem sei se eu falei, né Mas... Nossa, que tiro foi esse? Caraca, esse sol vai me deixar cego agora O Roblox Recoil, que é esse daqui que eu tô jogando agora E o Bad Business São os meus dois favoritos O Recoil é o melhor pra jogar Sniper Porque ele tem essa Sniper Que chega a ser a pelona Porque o Sniper virar nessa velocidade assim Não tem como, mano O cara simplesmente não tem tempo de resposta Nenhum O bagulho é muito rápido Esse daqui é o melhor pra jogar Sniper Por causa disso daqui assim Não tem nem o que dizer E o Bad Business ele é mais satisfatório, saca? Ele é mais pra, tipo, pegar uma kill assim Com um tiro da hora Fazendo uns movimentos cabulosos Ou pegar kill agressivo também, né O Bad Business dá pra pegar kill agressivo de boa Várias em sequência, né No caso Só que a Sniper lá não é tão boa como aqui Ai, caralho Essa partida eu tô acertando um tiro muito louco Meu Deus, o carinha vai passar a partida inteira Camperando lá Só vai Mas é, apesar da movimentação aqui ser bem boa até Tipo assim Lá no Bad Business você simplesmente sai voando, né Quando você faz as paradas Nem me perguntam o que aconteceu ali Mas já era isso, mano Espero que vocês tenham curtido o videozinho Sempre me divirto bastante jogando